E aí pessoal, estou de volta depois de muito tempo. Dessa vez vou fazer um vídeo rápido aqui sobre como testar e identificar um galvanômetro, medidor analógico, tem vários nomes né, medidor analógico, galvanômetro, tem esse aqui que eu já escrevi um post que está no blog sobre ele, é um de um sintonizador da Quasar, com zero central, eu comprei no ferro velho, peguei baratinho, esse aqui é de um controlador de temperatura, vai de 0 a 30 graus, isso aqui é VU de nível de áudio. Ele não é assim, ele é assim, de cabeça para baixo, por isso que eu não achei um uso para ele ainda, que é de cabeça para baixo. Esses três são diferentes, um é de cabeça para baixo, zero central e zero central. Normalmente o ponteiro fica aqui. Já mostrei equipamento aqui, o medidor distorção e a fonte alta tensão que tem o ponteiro certinho. Mas eu não desmontei eles, então eu não tenho os galvanômetros deles para mostrar. Olha o link enrolado, vamos lá. Primeira coisa, para testar isso aqui, você tem que saber que todo medidor analógico mede corrente, a corrente que você passa pela bobina dele, ele tem essa bobina aqui. Tem um lado positivo e um lado negativo. Normalmente vem indicado, nesse caso aqui não vem, ou vem. Vem indicado mais e menos aqui. E esse aqui também, mais e menos. E esse aqui, mais e menos. Se você botar invertido nesse aqui, que é zero central, ele vai para lá. Na outra direção, ele vai para cá. Esse daqui, se você botar invertido, ele vai tentar subir a agulha para lá e provavelmente vai queimar. Galvanômetro normalmente é de 50 µA até 1 mA. Fora dessa faixa é bem difícil. Eu não lembro de ter visto algum fora dessa faixa. Isso daqui eu fiz o teste já, eu sei que ele é 500 µA para lá e 500 µA para cá. Isso daqui eu não sei, isso daqui eu não sei. Vamos começar por essa temperatura. Ele tem que ficar nessa posição em pé. Ele não é deitado, por causa da escala. Então pessoal, eu tenho um volt aqui, na fonte de alimentação que eu coloquei. Eu não vou ligar no multímetro para mostrar não, mas tem um volt aqui. Separei os resistores. Dois resistores de 2K. Se eu botar em série, dá 4K. Um resistor de 10K e um resistor de 1K. 3K com um volt dá 100 µA. 1K dá 1 mA. 2K dá 500 µA. Se eu colocar em série, 4K dá 250 µA. Dá para testar quase todos os novanômetros que tem por aí. Vamos lá. Fio branco é negativo. Coloca um volt aqui. Pega o resistor maior, que é de 10K. e liga nele. Outra emedeira. Você segura aqui e põe para ver a escala. Daí se você não colocar a tensão na saída da fonte, não funciona. Liga a saída da fonte. Olha lá, ele deu fundo de escala, tá vendo? Com 10K. Então, esse daqui é de 100 µA. Se eu botar 2K, pular, ele vai pular. Ele tem que ir calmamente lá para o final. Então, esse daqui é de 100 µA. porque ele vai lá direto no 30 µA. Se eu inverto, a agulha desce. Se eu medidor de zero central. Bom, assim não teve graça. Esse daqui, o menos é aqui e o mais é aqui. Vamos lá. Ele é de cabeça para baixo. Ele deu quase na metade. Então, ele não é... Ah, ele deu um leitor de 100 µA. Provavelmente ele é de 250 µA com isso aqui. Vamos botar dois resistores de 2K em série. Olha, pera, 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 pera. Esse vídeo é chatinho mesmo, tá? É, fundo de escala. Esse é de 250 µA. Aqui eu botei 4K. Se eu pegar o outro, é claro que o outro é o mesmo, é o mesmo aparelho. E ele dá fundo de escala. 250 µA. Certo? Esse bonitão aqui da Quaser é bem grande. Fabricado no Japão. Muito bonito. Eu paguei... 4 reais nele. Muito barato. Já tava com os fios. Eu vou botar o menos no menos. O mais no mais. E ele dá aqui. Porque ele não é... Ele é de 500 µA. Então, ele deu na metade aqui. Tá vendo? Preciso tirar um resistor da escada aqui. Olha lá. Ele dá fundo de escala bem de leve. Ele é de 500 µA aqui. Pra testar o outro lado. Inverto. Aqui, ó. É isso que eu tô fazendo. Simples e eficaz. Quatro resistores, você faz o teste da maioria dos... Faltou de 50 µA. Você precisava de um resistor de 20K. É isso, pessoal. O que tem pra hoje, depois de muito tempo, vou gravar mais vídeo hoje. E... Eu disse sempre... Eu chutei o trepeque, né? Curte o canal. Curte lá no Facebook. Se inscreve lá... Escreve, não. Como é que era? Curti no Facebook. É. Curte no Facebook. Se inscreve no canal com... Comenta lá no blog. Comenta aqui no YouTube. Comenta aqui no YouTube. É melhor do que... Tem gente que vai me procurar no Facebook. Procura aqui no YouTube que é mais fácil. Eu sempre respondo. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.